Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que llegas tú a comprender Pero sé que me quieres Escucha, amor, cuando te canto mi canción El recuerdo más cariño Que es mi sueño Con la palma todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Con la palma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Escucha, amor, cuando te canto mi canción El recuerdo más cariño Que es mi sueño Llevo contigo Cantando conmigo todo Cuando te voy No me niegué La esperanza De volver a empezar Oh, 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 oh Baby, 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 baby Não pode ser Não pode ser Não pode ser Quantas coisas lindas mereço eu de ti detente em meus braços para ser perito ao mundo bonito Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu te aparei Eu te aparei Eu te aparei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Asi, asi Asi, asi Asi, asi Asi, asi Assim, 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 assim Ela é a que mata, ela é a que mata Ela é a que mata Ela é uma mulher adorada Lévame contigo, não me deixe só Carita de ángel, tu eres mi tesoro Carita de ángel, tu eres mi tesoro Lévame contigo, não me deixe só Carita de ángel, tu eres mi tesoro Carita de ángel, tu eres mi tesoro Todo mundo con la mano arriba, todo mundo, todo mundo Yo quiero ver a toda mi gente con la mano arriba Con la mano arriba, pero ven acá, no se oye ¿Dónde están los silaños? Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!